É o DJ WD novamente, então vai segurando Falando de amor Hoje eu me apaixonei morena no seu jeito No seu sorriso lindo e o brilho do cabelo Perfeição de Deus que me contagiou Hoje eu sou muito grato pelo nosso amor Fiz essa canção pra te fazer sorrir Porque passamos tanta coisa pra hoje tá aqui Eu não imaginaria virar MC Mas pra contagiar eu vou mandando assim Mestre de cerimônia que rima na hora Que pensou bastante pra evoluir Meu fechamento agora é a minha dona Que segura minha mão se caso eu cair Mestre de cerimônia que rima na hora Que pensou bastante pra evoluir Meu fechamento agora é a minha dona Que segura minha mão se caso eu cair Falando de amor Hoje eu me apaixonei morena no seu jeito No seu sorriso lindo e o brilho do cabelo Perfeição de Deus que me contagiou Hoje eu sou muito grato pelo nosso amor Fiz essa canção pra te fazer sorrir Porque passamos tanta coisa pra hoje tá aqui Eu não imaginaria virar MC Mas pra contagiar eu vou mandando assim Mestre de cerimônia que rima na hora Que pensou bastante pra evoluir Meu fechamento agora é a minha dona Que segura minha mão se caso eu cair Mestre de cerimônia que rima na hora Que pensou bastante pra evoluir Meu fechamento agora é a minha dona Como é que segura minha mão se caso eu cair É o DJ WD novamente Então vai segurando